Gente, olha ele, gente. Tô sem credibilidade aqui mesmo, né? Tá tudo errado esse negócio. Tinha que dormir, dormir cedo, acordar cedo, entendeu? Começar o sabadão. Ah, sua linda! Obrigada, gente. Tá gostando de elogio agora. Então, no caso, eu mesma que cuido no dia a dia, mas eu vou deixar aqui quem é o mago que resolve esse problema, que eu não preciso ficar em sala o tempo todo, né? E aqui, ó, faz milagre, que o cabelo, ó, tá sempre impecável. No caso, cuidando de ficar bem longe, né? Olha o Covid, gente. Tá doido? Olha a maluquice. Mas tá aqui no coração ainda, tá bom? Menina, olha ela, maravilhosa, gente. Como é que eu não tava te seguindo aqui, Senhor Jesus? Então, voltei tem um ano pro Brasil. Vou marcar, gente, fazer alguma coisa. Voltei tem um ano. Saudade de você, gatona. Mas oi, aí me conhece, né, gente? Não tem nem como disfarçar. Saudade de nada, imagina. E agora, hein? Será que essa mudança acontece? Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Do pé, gente? Ai, meu pai eterno. Não, não, deixa quietinho aqui. Deixa ele quietinho aqui no gulhazinho dele, no cantinho dele. Porra, mano, tá ficando sério o bagulho aqui, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.